Olá pessoal! Estamos agora falando diretamente da Letia Shop com o meu queridíssimo amigo Ítalo Pereira do blog Fashion Modification. Vai estar aqui embaixo o link do canal dele, tá certo? E hoje a gente veio falar sobre as nossas primeiras impressões sobre esse perfume lindo, maravilhoso aqui que é o My Burberry Parfum. Não é nem Old Parfum, gente. Esse aqui é Parfum. É o Parfum, gente. Esse é de matar. Não, foi assim. A Catinha é super Burberry, né? Eu adoro Burberry. Adoro a marca. Aí ela pegou esse. Ah, ela me mostrou esse aqui. Gente, olha pra isso. Ah, na pele melhor ainda. Tá sentindo pêssego. Muito pêssego. Gente, Burberry tem essa característica de ter esse pêssego no perfume. E esse pêssego, ele tá delicioso. E ele tem essa nota também. Tem uma nota de rosa também, né, gente? E aqui tem as notas, ó. Tem jasmin. Ele tem rosa, ele tem pêssego, ele tem âmba, tem patchouli. Gente, eu sinto pêssego. Ah, gente, ele é muito bom. O pêssego é... Âmba e jasmin. Olha o brilho que dá nisso aqui, gente. Olha o óleo. Sem noção da quantidade de essência. Olha a quantidade de essência, gente, que tem isso aqui. Olha o óleo. O que evaporou já foi, gente. É o álcool. O resto é essência. Isso daqui é só a essência que ficou. Isso aqui deve durar uma vida inteira. É um perfume caro. Não vou mentir. É um perfume caríssimo. Esse daqui de 100ml deve tá na faixa de 700 e cacetada. Mas é aquele perfume que vai durar por uma vida inteira na sua pele. Então você não vai precisar ficar reaplicando. Olha só, gente, a quantidade de óleo que tem nesse perfume. Não, eu fiquei assim, encantado. Olha pra isso. Encantado com o aroma. Porque eu tava dizendo que a Tinha é a marca deles, esse pêssego, né? Ela disse sim. É. Que dá um aspecto cremoso no perfume. Ele fica lactônico. Ele fica sabe cremosinho? Muito cremoso. Aquele perfume super, super, super elegante, gente. Pessoal. E esse daqui, eu soube que é feminino, mas eu acho que ele passa por um unisex muito bem, gente. A minha pele ficaria muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é um perfume super, super, super aprovado. Então, adorou, não foi? Não, assim, gente. Olha aqui. Tem como não gostar? Isso aqui parece aqueles... Lembra daquelas peças antigas de óculos? De casco de tartaruga? É muito, é muito icônico. É muito vintage. Ele é muito lindo. E o aroma, realmente, Catinha. A Catinha usa um da Burberry que ela me fez comprar. Burberry. Só de indicar. Burberry. Burberry. Deixa ela me corrigir, tá, gente? Da Burberry que ela me indicou. Qual é a Catinha aquele? Foi o Burberry Classic. O Classic. E é o meu favorito. Ele tem esse pêssego. Quando eu senti, eu disse, mas esse pêssego aqui tá muito mais chique. Tá muito, 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 muito mais. Porque aquele Burberry lá, o meu, o que eu gosto, aquele meu principal, ele tem um cheiro até que puxado um pouquinho pro couro. Uma coisa assim, mais emborrachada também. Ele lembra os... Sobre o Strange Coats. O Strange Coats, exatamente. Entendeu? E esse daqui é uma coisa bem Streets of London, sabe? Aquela coisa bem pura de Londres. Caminando, caminando assim. Ai, meu Deus. Você é muito bochoso. Então, vocês... Olha. Desculpa, gente. Não vou só falar espanhol. Essa criatura. Não, automático, gente. Então, é o seguinte. Ó, se você balançar as bolinhas do óleo, tá vendo? Vou até pegar um pouquinho. De tão óleo que tem tanta essência. Gente, ele é parfum. Deixa eu pegar a caixa dele aqui. Não é óleo de parfum. Vocês vão ver, gente. Olha só o que tá escrito aqui. Tem parfum. Tá vendo? Não é óleo de parfum. Isso aqui tem parfum. Puro. E esse é o My Burberry Black. Simplesmente R$769,00. Mas é um perfume que a gente tá dizendo assim. É pra você usar poucas vezes. Pouquíssimas. E pouquíssimas borrifadas. É. Você não precisa passar muito. Acho que duas borrifadas. Uma no colo aqui. Gente, você vai ficar cheiroso. Pro resto do dia. E a noite. Aí vocês estão dizendo. Ele é muito forte. Que dá agonia. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é nada. Não é um perfume pra usar de dia. Pra ir pra praia, né gente. Mas é um perfume que não é executiva. Londrina. Maravilhoso, gente. Imagina aqueles trench coats maravilhosos de Burberry. O inverno. Com aqueles cachecóis assim. E ele... Eu acho ele... Um perfume até um pouco mais outono. Um inverno. Uma coisa assim. Realmente. Eu não vejo ele muito pra verão, não. Eu acho que pra verão talvez o My Burberry tradicional pode acontecer. Ele não tem essa telidade para verão. Mas ele é um perfume que se você usar numa tarde fria... Vai vazio. Minha gente, vai ser bom demais. É muito gostoso. Pois é, gente. Então essa é a dica de hoje. Minha e do Ítalo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, lembra de dar o joinha. Like, like, like. E se inscrever no canal do Ítalo. E no meu canal. E eu vou deixar o canal da Vanessa Brandão também, tá certo? Que é o Perfumaria Sem Falência. Vai estar tudo aqui embaixo. Então vocês passem nos canais esses meus amigos maravilhosos pra conhecer. E a gente se vê no próximo saco. Que virou noite, que virou tudo. Que virou noite, tá maravilhoso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.